Aleluia, oh aleluia, tu és maravilhoso Senhor, tem horas que parece que a luta nunca vai passar. Tem horas que parece que a luta nunca vai passar, tem horas que parece que os problemas não vão terminar, tem horas que parece que a prova nunca vai ter fim. Aí você chora demais, você fala Senhor, será que está chegando a hora do meu fim? Mas não é agora o fim, mas não é agora não, Deus ainda vai te usar bastante meu irmão. Não, mas não é agora o fim, mas não é agora não, Deus vai arrancar este medo do seu coração. Não é agora o fim, não é agora o fim, não é agora o fim, Deus é contigo. Tem horas que parece que a prova nunca vai ter fim, aí você chora demais, você fala Senhor, será que está chegando a hora do meu fim? Mas não é agora o fim, mas não é agora não, Deus ainda vai te usar bastante meu irmão. Mas não é agora o fim, mas não é agora o fim, Deus ainda vai te usar bastante meu irmão. Mas não é agora o fim, Deus ainda vai te usar bastante meu irmão. Mas não é agora o fim, mas não é agora não, Deus vai arrancar este medo do seu coração. Não é agora o fim, Deus ainda vai te usar bastante meu irmão. Mas não é o fim, não é o fim, Deus é contigo Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, não é o fim não Mas não é agora o fim, mas não é agora não Deus ainda vai te usar bastante, meu irmão Mas não é agora o fim, mas não é agora não